Bom dia! Hoje é dia de São Mateus. Mateus era um cobrador de impostos. Nós conhecemos Mateus pela sua comunidade, que também nos deixou o Evangelho de Mateus. Mateus foi acolhido por Jesus durante o seu trabalho, enquanto trabalhava. E essa experiência de Mateus é uma experiência também que nos ajuda a gente a sentir Deus, sentir e viver a nossa fé nos espaços de trabalho. Enquanto Mateus estava na coletoria de impostos, Jesus chamou Mateus. Jesus provocou Mateus a viver a sua fé, a viver também o seguimento a Ele. E nós somos convidados também no dia a dia da nossa vida, mas de maneira especial também nos espaços que nós exercemos nossas atividades profissionais, a experimentarmos a presença de Deus. Por isso, no dia de hoje, nós pedimos que Deus também abençoe o seu espaço de trabalho, o seu local de atividades diárias, também as pessoas que partilham, que convivem com você, com a sua família, no dia a dia das nossas atividades e trabalhos. Lembramos também de pessoas, e no Brasil são milhões, que buscam um trabalho, que buscam uma atividade, que buscam um emprego. Que esse dia também seja um dia de oração por todas essas pessoas, para que possam também, na sua vida cotidiana, buscar a realização através do trabalho, exercendo sua profissão, exercendo a sua atividade específica e vivendo assim a sua felicidade diária. Que Deus abençoe esse novo dia.